O Tinoco quer brincar com a mamba, o que ele faz? Ele vai lá e morde a perninha dela e corre, porque a brincadeira é de correr. Essa brincadeira é de cachorro e de onça, a brincadeira é de ficar tipo jiu-jitsu, sabe? Abraçando e derrubando e mordendo. Então, eles ficam revezando. Uma hora brinca de correr, uma hora brinca de jiu-jitsu. A gente está planejando trazer aqui o Dermia Maia, né? Campeão de jiu-jitsu, para dar umas aulas aqui de ensinar técnicas novas aqui para a turma. Vocês dois juntos vão destruir tudo, né? Esse abelê veio dar uma checada, está tudo em ordem, se precisa de algum corretivo. Aí, os dois, o que eles fazem? Eles disfarçam, fingem que não está acontecendo nada. Aqui, ó. Só olhando, sentadinha, vendo se vai precisar de dar corretivo. Mochinela já foi. Olha a mordida do Tinoco nela. O Tinoco não tem noção, né? Ele não tem noção do que ele está fazendo. Que ele molha, isso. Essa é a farra dos dois. E a supervisora tá aqui, ó. Aí, beleza prontão. Agora ela vai lá dar um corretivo. Tá só checando, tá tudo bem. Vai lá, olha. De novo, ele não tem noção. Ele morde as abelê pra brincar, hein? Porque as abelê tem hora que ela... Então, você acha que o chinelo é pra destruir? É pra anunciar esses dentes seus, né? Você acha que é pra isso que serve os chinelos? Vamos deixar esse chinelo. Nossa, você vai me dar um tapa, minha filha. Você tem certeza que você vai me dar tapa, minha filha? É? Nossa, braveza, gente. É braveza demais, paixinha. É muita braveza. Tinoco, vem me acudir aqui, Tinoco. Isso, Tinoco. Dá um corretivo nela aí. Querendo morder o pai, Tinoco. Agora pronto, ó. Cabo de guerra, com a meia que eles acharam. Pronto, caiu. Tinoco vai pegar. Tinoco, pode ir. Olha a brincadeira desses dois. Ele tá aproveitando, enquanto ele tem tamanzinho pra isso. Olha aqui o que o Tinoco tá fazendo. Morde pra valer. O Tinoco sabe que o jiu-jitsu é a especialidade das oncinhas aqui. Olha o domínio. Olha o jiu-jitsu, ó. Ó, esse é o jiu-jitsu. Vou esperar o Demi e a maia vir até o iope. Vou ensinar de novo com algumas técnicas pra confrontar esse domínio aqui da mamba. Tchau. Tchau. Tchau.